Na segunda-feira, dia 26 de novembro, das 14h às 17h, ocorrerá aqui na borda o encerramento das atividades das aulas de artesanato. Todos estão convidados a prestigiar a exposição dos trabalhos manuais realizados pelas alunas durante todo o semestre e um bazar com a venda de alguns trabalhos doados pelas próprias alunas, que terá toda a arrecadação doada para algum Ministério da Borda. Então anote aí, dia 26 de novembro, às 14h, a exposição de encerramento das atividades do artesanato. No dia 16 de dezembro, acontecerá aqui na borda a nossa festa de Natal. Será uma programação toda preparada pelo Ministério Infantil, em conjunto com outros ministérios. Reúna sua família e venha comemorar essa data tão importante com a gente. E se você deseja que seus filhos participem das apresentações, inscreva-os pessoalmente com os responsáveis do Ministério Infantil ou através do nosso site www.borda.org.br barra natal. Você deve fazer isso até o dia 25 de novembro. Como já fazemos há muito tempo, no dia 31 de dezembro teremos uma ceia deliciosa para receber o ano novo na companhia dos irmãos. Reserve já essa noite para passar com a gente e traga sua família. Você que retirou a sacolinha para colaborar com a festa de Natal do Pepe, deve lembrar de trazer o que foi pedido no próximo domingo. Entregue o presente para Solange Rochelle e participe desta festa. Durante a semana, os membros da borda utilizam nossa quadra para a prática de esportes. Confira a programação e participe também. Segunda, às 20h, Futsal Master. Quinta, às 19h, Vôlei Misto. Sexta, às 19h, Futsal Feminino. Sábado, às 9h da manhã, Futsal dos Adolescentes. E às 14h, Futsal dos Jovens. Hoje, infelizmente, não teremos cantina.